Mia, do Godotinho, mais dois compositores também, que está no CD A Monde Irá. A lua vai pra nós, a glória é só deixar rolar, a vida não espera, o tempo não vai parar, o amor é um jogo adiado, não quero saber se é certo ou errado, Chega perto e seca do meu lado, que eu vou apagar a luz. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar, saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar, saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Vai pra ela, mostra que vai a pena, que é só saber chegar. Essa é chegada É incrível A nossa história Sem nenhuma foto dela Só palavras Fogo, vento Imagens que eu guardo agora Sem ver um infinitumável De uma paixão ensalada Mais que outra O que sempre era Vem, vem, noite de lua cheia Quero ser pra mim, você Quero ser pra mim, você Quero ser pra mim, você Pra seus pequenos Quero ser pra mim, você 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 Can't wait É mais fizes, faço dias inteiros Imaginando o meu sangue Eu sei que eu fico contando a saudade Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim E se a senhora Eu disse, mas eu nem sei se soube assim Porque eu quero você pra mim Quero ser pra mim, você 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.